Meus caros, cumprimento a todos do canal de Brasília e do Palavra Sem Prazo de Validade nesta nova série Igreja Sob a Direção do Espírito Santo. Nosso tema de hoje é o surpreendente discurso de um pescador. A conversa de pescador, essa expressão vem de longa data, até hoje é sinônimo de mentira ou de exagero, só que aqui na narrativa de Lucas, em Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, a história é outra. Pedro, juntamente de seu irmão André e uma outra dupla de irmãos Tiago e João, eram pescadores no lago da Galileia, pescadores profissionais, homens simples, sem instrução. Jesus havia dito que se eles o seguissem, ele os ensinaria a pescar gente para o reino de Deus. E aí está agora Pedro, em nome dos colegas apóstolos, erguendo a voz para ser ouvido por uma multidão em plena Jerusalém. O pescador de peixes exercendo agora um novo trabalho, anunciar o evangelho de Jesus para converter pessoas à fé cristã. A multidão tinha ouvido o som de uma ventania, sem vento algum, só o som. Estavam esperando a abertura das portas do templo para as festividades judaicas do Pentecostes. O som os havia atraído para uma casa nas proximidades, e para lá se dirigiram. Quando se aproximaram da casa, cerca de 120 pessoas estavam louvando a Deus, e todos do lado de fora entendiam tudo, cada um na sua própria língua. Milagre do Espírito Santo. Aí o ex-pescador de peixes, Pedro, toma a palavra e faz um surpreendente discurso para uma grande multidão. Todos tinham grande respeito pelo rei Davi, que fazia parte da história do povo judeu. Então Pedro lhes diz, esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui entre nós até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes seria rei de um reino eterno. Davi sabia o que Deus ia fazer, e por isso falou a respeito da morte e da ressurreição do Messias. Em seguida, olhando firme para a multidão, acrescentou, Jesus é o Messias que Deus ressuscitou. E todos nós somos testemunhas disso. Ninguém aqui está bêbado coisa nenhuma, como alguns de vocês disseram. O que estão vendo e ouvindo é uma clara manifestação do Espírito Santo, enviado neste exato momento por Jesus, o Messias, que vocês mataram, mas que Deus ressuscitou. Quando o povo ouviu esse sermão ficou muito aflito. E as pessoas perguntaram aos apóstolos, senhores, o que devemos fazer? Pedro então falou pelos colegas, arrependam-se de seus pecados, sejam batizados na fé neste Jesus e vocês receberão de Deus o seu Espírito Santo. Naquele dia memorável, a recém-fundada Igreja Cristã teve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Meus estimados, nesse tempo tão estranho que estamos vivenciando, suponho que muita gente se pergunte, o que faremos O Espírito Santo diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ah, e lembrem-se, Deus ajuda pessoas através de pessoas. Meu grande abraço a todos e até para a semana.